Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Hoje estamos na terceira semana do alimento. A exemplo das mulheres que não têm segura a escuta e a disposição dos planos de Deus, saibamos acolher com alegria e devoção aquele que veio por meio do sim de Maria. De pé vamos receber os leitores, o ministro da Eucaristia, e o presidente da celebração, Pai Irmão, cantando, o número 199. Chegou a hora de sonhar de novo, de tornar-se novo e se fazer irmão. Chegou a hora, aquele cheiro passa, de ganhar a graça e a conversão. Chegou a hora, aquele cheiro passa, de ganhar a graça e a conversão. Chegou a hora, aquele cheiro passa, de ganhar a graça e a conversão. Chegou a hora, aquele cheiro passa, de ganhar a graça e a conversão. Chegou a hora, aquele cheiro passa, de ganhar a graça e a conversão. Mas brilhe nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas famílias e nos nossos pais. Que a paz de Deus nosso Pai, o amor que se tornou presença no velho feito Carlos, destinado pelo Espírito Santo, esteja o vosso corpo. Que em Cristo seja Deus, que o Senhor nos reuniu, como é Deus. Chegou a hora de celebrar, novamente, com o Natal, com a vida, com o Cristo vivendo. Vamos ver, dentro de nossos corações, se realmente o Natal se tornou conversão, mudança, retorno, arrependimento, a vida em que possamos gravar perdão pelos nossos pecados. Convido você que está aqui na igreja e você também nos acompanha, pela internet, a tomar consciência dos nossos pecados e a elevar-nos à nossa voz, diante de Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eucaristia é o compromisso de Deus para o nosso, e também o nosso compromisso para com ele. Indique-nos desta comunhão, desta troca de dons e presentes. Com a minha nossa comunhão. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Cristo, tente piedade de nós. Cristo, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Senhor, tente piedade de nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos congulsa a vida eterna. Amém. Senhor Deus, ao anúncio do anjo, a Virgem Imaculada acolheu vosso tempo, é fada, e como uma ditação na divindade, foi imputada pela luz do Espírito Santo. Como se dê em que é seu exemplo, abracemos humildemente a vossa vontade, por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra. Apesar da incredulidade humana, Deus, por meio dos que acolhem Sua Palavra, não deixa de cumprir Suas promessas em favor da humanidade. Ouçamos na letra. Naqueles dias, o Senhor falou numa carta dizendo, pede ao Senhor, meu Deus, que faça ver o sinal, quer por venha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas a carta respondeu, não perdirei nem dentarei o Senhor. Diz-se o profeta, profeta que eu confio e que eu gosto, casa de dar-lhe-me. Será que achais pouco comandar os homens e repassais e comandar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor nos dará um sinal. Esse que o mais visto você verá e dará-lo tão simples e por ao nome de Emmanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A resposta do Salmo é O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence à terra e o que ela exerce, o bonde inteiro com os seres que ocorreram. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim que a geração dos Teus procuram e do Deus de Israel buscam a paz. O Senhor vai entrar, o Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. de Pai. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Pai. Ele é o Rei glorioso. E desta Finalidade decida ao abençặt. Sabe meu nome, fala Senhor O Senhor esteja composto Ele está vindo em nome Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a Vosso Senhor No sexto mês, o áudio Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da bandeira chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria O anjo entrou onde ela estava e disse Alegra e cheia de graças O Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação O anjo então disse Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus Este que concederá a vida das mãos no fim a quem colar as mãos de Jesus Ele será grande Será chamado o filho do Amníssimo E o Senhor Deus lhe dará o plano de seu pai da vida Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá vida Maria perguntou ao anjo Como acontecerá isso se eu não conheço o homem O anjo respondeu O Espírito virá sobre mim e o poder do Amníssimo verá na sua sombra Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo de Deus Talvez a velha por 40 Concederam o pílpico na belice Este já é o sexto mês Talvez ela quer considerar mais terno Porque para Deus nada é impossível Maria então disse Eis a serra do Senhor Faça a seguir segundo a tua palavra E o anjo retirou-se Palavra da salvação Queridos irmãos e irmãs A liturgia hoje pode ser resumida num compromisso que se encerra que se estabelece entre nós e Deus Deus e nós Ou se quisermos Invertarmos a ordem O compromisso de Deus para connosco Consequentemente também O nosso compromisso para com Deus Sabemos logo a partida Que Deus é fiel ao seu compromisso E então ao longo da história Sobretudo neste tempo do ADV Nós vemos Sinais visíveis e concretos Que eles provam que realmente Deus é fiel ao seu compromisso para connosco Primeiro ele nos prepara Por meio do profeta Isaías Na primeira semana do tempo do ADV A figura número 1 Foi a figura de profeta Isaías Depois Uma segunda figura que aparece na história da humanidade Para que nós Nos convençamos de que Deus é fiel ao seu compromisso É a figura de São João Batista Que insistentemente Nos convidava E imperiosamente A fazermos A conversar A pertencia Converter-nos Fazer pertencia E acreditar em boa nova E uma terceira figura Que se desponta da história da humanidade Que prova que realmente Deus é fiel ao seu compromisso É a figura de Maria Que nos permite Na primeira litura Que juntos acabamos de unir Isaías capítulo 100 versículo 10 Até o versículo 14 Quando o próprio Senhor Aparece ao profeta Acás E diz Vê Deus um sinal Lá no céu Para que realmente O povo veja Que Deus é fiel ao seu compromisso E Ele dirá Saltar o seu povo Vem Acás Responde Eu não credirei Não colocarei Deus a prova Porque eu sei Que Deus é fiel Então A palavra novamente vem Eis que a Bíblia Concederá E dará-nos um filho E este filho Será Deus conosco Será Emmanuel Será Deus forte Será o Deus que realizaria Realizará maravilhas E realmente Será claro De que não existe Um Deus que é Como o nosso Deus E quando chegou ao Prêmio dos tempos Esta figura então Se desconta em Maria Maria que Realmente Como nós Vemos no Evangelho Lucas capítulo 1 Versículo 26 Até o versículo 38 O anjo aparece A Maria E Maria Fica perturbada Com as palavras Do anjo Mas se trava No diálogo Deus é fiel Não te preocupes E Deus Usa De várias formas Para que a sua palavra Se venha-se Mas foi o anjo Que apareceu a Maria Como será isso Se eu não conheço homem Algum Nesta expressão Queridos irmãos e irmãs Como será isso Se eu não conheço homem Nós vemos Que o mistério Da Virgindade de Maria Não somente Preenche o seu corpo Mas preenche Toda a sua existência Do coração A alma Da alma Ao coração E dessas duas áreas Da sua existência Então todo o seu corpo Porque Quando Maria diz Se eu não conheço homem Ela não somente está dizendo Na parte física Na parte humana Mas também fala Da parte do mistério Que vai encarnar dentro de si Que vai se botar carne No seu próprio ventre Já vai assuflar Da américa A américa E vai para a parte Mais importante A parte espiritual Eu não conheço Deus Como é que vou conceber Que o filho dele Se faça presente Dentro de mim Eu que sou tão pequeno Eu que sou uma pecadora Como vou enxergar Como vou abarcar 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 Dentro de mim Um sagrado Portanto Não se está simplesmente Falando De uma virgem Qualquer Mas está se falando De uma virgem Que ignora a presença E a divindade de Deus No seu próprio ventre E Maria depois Ela se abre ao mistério Que vai acontecer dentro dela E diz Eu assumo o compromisso De ser realmente Aquela mulher Que apesar das suas fragilidades Apesar dos seus pecados Vai enxergar Vai colaborar Um projeto de salvação Então ela diz Eis a selva do Senhor Faça-se de segundo A tua palavra Ou seja Quando nós nos abrimos Ao mistério Quando nós nos abrimos Ao milagre Quando nós nos abrimos Ao sagrado Realmente os minatres Acontecem E por isso Que se costuma dizer Que Realmente Se nós quisermos Obter E alcançar Milagres Horas Temos que abrir Os nossos corações Vejam que A palavra Logo que Maria Fica com o quê? Não em dúvidas Mas Fica perturbada A perturbação Não é dúvida A perturbação Significa Exatamente A necessidade De ser esclarecida De ser iluminada De ser contemplada De ser enxergada Pelo mistério Maria Não te preocupes Porque achaste Graças Diante de Deus Este Concederás Um filho A verdade Que acontece Essa preocupação É exatamente Essa que a não De nós De Maria É justamente igual A nossa Que estamos aqui Na igreja A nossa Que estamos aqui Ouvindo E acompanhando Rezando conosco Esta eucaristia Senhor Eu não sei Que me espera daqui a pouco Mas eu acredito Na realização Das vossas palavras Deus é que eu E vós não E o meu Deus Não permitirá Que algo errado Aconteça comigo E ainda que aconteça Eu me colocarei Eu preferei Me jogar Nas mãos providenciadas Providenciadas Nosso Pai Por quê? Nas mãos providenciadas De Deus Nosso Pai Nada é errado Os planos de Deus São sempre Planos para o nosso Que revam a nosso favor E luta contra o nosso favor E mesmo que Os nossos planos Estouem E antecedem Deus Ele 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 Afinal, esse conceito de Virgem, nós precisamos entender do jeito que Maria o enxergou e tomou posse dele E vejamos, para Deus, nada é impossível Aquilo que era impossível para nós, como foi para Maria, como será isso? Se eu não conheço o homem, então não é possível E mais, o homem vai aprender, o homem que sofre, mas a terra está grávida Na sua velhice, a terra era taxada, rotulada de mistério, ou que não fazia fim Por quê? Se um milagre aconteceu em Isabel, por que não haveria de acontecer em Tião Maria? Se quem devia, é aquele que é na sua palavra E eu mesmo que está falando para Deus, não? Dona Teresinha, não é? Vamos, 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 passamos, passamos por lá e chegamos até Deus Eu mesmo, que mando aos seus anjos quantos dias, para dizer Dona Média, Dona Davi, Rosa, acredite Deus é, que eu Teucaristia é exatamente celebrar a fidelidade que temos para connosco E a nossa resposta também de fidelidade para o homem Vamos, então, nos colocar de bem Vamos pedir que Nossa Senhora nos ensine a dizer também o nosso sim Para que o fidelidade aconteça hoje na nossa vida Volvamos o nosso olhar para Maria, Nossa Mãe e o Deus Que ela possua intercessão, reproduza em cada um de nós a imagem de seu filho Jesus A cada uma das intenções, responda-nos Senhor, escutai a nossa prece Senhor, escutai a nossa prece Disse Pai, Senhor, as trevas do mundo, com a luz da Vossa presença E tornai a humanidade aberta aos Vossos donos Nós nos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Livrai Vossos fiéis do pecado Eu os conduzi à salvação Para que bendito para sempre Vosso nome Nós nos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Fazendo aos cristãos Tentos dignos do Vosso Espírito E sinais de esperança para as pessoas Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Daí a todas as mães Saúde, alegria, desejo de santidade E a graça que sempre vos provar Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Socorrei com Vossa misericórdia Os empêros E concedei às crianças Crescerem sabedoria Idade e amor Nós vos pedimos Senhor, escutai a nossa prece Nosso Pai, dai-lhe a memória da Virgem Maria Sempre nos acompanhe Purificando o nosso pensamento E alegrando o nosso coração Por Cristo nosso Senhor Amém Amém No mínimo no mínimo Sabe, Senhor Amém Amém Capítulo no positivo O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. O Senhor é tão louco para dar, mas este povo nós queremos com os irmãos compartilhar. da herança que Sander Amado propôs-o por todos para a atenção dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da Terra. Nós nos esperamos de recorrer a Vossa Morte e proclamar-nos a Vossa Morte de Deus. Vinde-se em glória a Deus. Servendo Vossa memória da morte e proclamar-nos a Vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida em casa e da salvação e nos agradecemos por que os saudades dignos estejam aqui na Vossa presença e nos servirem. E nós nos obrigamos que, participando do Pouco e Santo de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo e do Socorro. É maravilhoso Pai da Vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade com o Papa Francisco com o Nosso Místico João Francisco e todos os ministros do Vosso Pouco. Hebraicos, também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança e na resurreição e de todos os que bateram desde a vida. A pura ajuda a Vós, a luz da Vossa Paz. Enfim, nós, Espíritos, temos piedade de todos nós e devemos participar da vida eterna com a Regem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a vida nos louvávamos e glorificávamos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, como Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Padre e Filoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, a glória para sempre. Amém. Convém, com a confiança, e dizemos por Jesus, nos ensinou. Pai Nosso, que estai nos céus, santificado, a Sra. e Pai Nosso Senhor, reina a paz, com a Vossa Paz, seja Ele e a Vossa Santarada, assim que é a Vossa Paz, como o Seu Senhor, por vós, a Catedralia e a Vossa Paz, que é a Vossa Paz, que é a Vossa Paz, assim como a Vossa Paz, que é a Vossa Paz. Em nome de Jesus, que é a Vossa Paz, a Vossa Paz. Livramos-nos de todos, Pai, que é a Vossa Paz, respeitados pela Vossa misericórdia, sejam-nos sempre lidas do pecado e da toda caturbação, enquanto que, dentro da esperança, aguardamos a vida de Cristo, o nosso Salvador. Vosso Senhor, que é a Vossa Paz. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos Vossos Apóstolos, deixe-nos a Paz, damos a minha Paz, Talvez aos nossos pecados Mas a fé que é a irmã Vossa Igreja Dá-lhe o Senhor segundo o Vosso desejo A paz e a unidade Vosso ser Deus como Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco A palavra de Deus que se tornou destruído Corneio de Deus Que terás pecado no mundo Que terás pecado no mundo Corneio de Deus que terás pecado no mundo Que terás pecado no mundo Corneio de Deus que terás pecado no mundo Que terás pecado no mundo Para dar-nos a paz Felizes os convidados para sempre o Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Se Senhor Deus que te envia Que terás pecado no mundo A paz e o amor a descer e o sol Que terás pecado no mundo Amém. 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 Oremos. Guardai, ó Deus, sobre a vossa proteção, a vida e a minha casa-vos como o pão celestial para que eles encontrem em vossos sacramentos a fonte da verdadeira paz. por nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Filho que temos convosco a unidade do Espírito Santo Amém queremos avisar e convidar ao mesmo tempo que amanhã teremos a nossa missa pela cura e libertação e também pela saúde com o Padre Maxwell será em 9 horas e 30 minutos conforme a recomendação dele que cada um de nós que viemos a missa tragamos o sal grosso aquele sal grosso não o refinado, mas o sal grosso e também a água para aspergir sobre as nossas casas sobre os nossos estabelecimentos e comércio e também quem sabe até levar para os nossos filhos, para as nossas filhas uma vez abençoado e exoncizados e também vamos trazer os remédios os documentos as fotografias as imagens as verdades todos os objetos que nós queremos que sejam abençoados e provavelmente o padre vai fazer uma oração individual individualizada ou atendimento individualizado se houver tempo suficiente mas em todas as formas eu comunico insistente a todos nós da comunidade de Capsuda da paróquia e também de outras paróquias que vocês que nos ouvem é um padre exorcista que estará aqui amanhã as amadoras de 30 minutos para a Santa Missa o Senhor esteja convosco e estará aqui em nós abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo de Deus agradecemos a todos e a todas que participaram nesta Santa Missa da manhã vamos ser pastor não nos esquecendo que Deus é fiel e que as nossas infidelidades não anulam o seu compromisso vamos ser pastor que o Senhor já me faz graças a Deus um canto de grau sem esquecer Maria graças a Deus Maria e a minha casa é Maria de casa e o amor fez mais forte a minha fé e o meu Deus que adotou às vezes seu pai refiro a pensar e sempre em seu bem que vejo a pensar Meu coração se foi a cantar